Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos mostrar uma música composta por um espírito recebida por dois médiuns. É a música Dia de Chuva, mas para vocês sentirem essa música, eu gostaria de contar a história dela. Primeiro, que é do espírito Márcio Mazala, o Marcinho, como era chamado pelos familiares e pelos amigos. Marcinho que nasceu no ano de 1983, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Um garoto normal, até os 11 anos de idade, quando começou a sentir fortes dores de cabeça, e aí nos exames foram constatados que ele tinha alguns tumores no cérebro. Então, com 11 anos ali, começou o drama do Marcinho e da família. Ele foi submetido a nada mais, nada menos, de que 11 intervenções cirúrgicas. Como consequência, o Marcinho ficou cego, ficou surdo, ficou mudo e com os nervos atrofiados, porque não conseguia andar também. Com esse diagnóstico ali, depois dessas cirurgias, os médicos desenganaram o Marcinho e mandaram até voltar para casa para esperar o desencarne. Só que nem sempre é os desígnios de Deus o que a medicina pensa, o que a ciência pensa. O Marcinho começou a se recuperar, foi ficando melhor, muitas orações, muitas vibrações, muitos grupos de orações de outras religiões e dentro da doutrina espírita, que era a religião da família do Marcinho. E é interessante que ele dizia que sempre alguns espíritos, quando ele voltou a falar, ele dizia que alguns espíritos apareciam para ele ali, entre eles o doutor Bezerra de Menezes, o pai Joaquim, a vovó Cayana, que são espíritos que comparecem muito na casa de oração, amor e luz, que era um do pai dele, foi um dos fundadores e frequentador, e ele também desde pequeno. Só que ele melhorou, graças a Deus o Marcinho melhorou muito, mas só que ainda existia tumor no cérebro do Marcinho. Só que os médicos, pela sensacional recuperação do menino, falaram que não compensa mais mexer na cabeça dele, vamos deixar o tempo passar para ver o que acontece. E o Marcinho foi crescendo normalmente. O tempo passou, ele voltou normalmente para a escola, participava da mocidade da COAL, Casa de Oração, Amor e Luz, como eu já falei, ajudava na evangelização infantil, era alegre, muito brincalhão, um sorriso, todas as vezes que a gente olhava o Marcinho, ele estava sorrindo. Eu tinha muita afinidade com ele, que ele gostava muito do Grupo Castelã e também do programa de rádio que nós fazíamos. Então ele sempre se aproximava para conversar, bater papo, um jovem muito alegre, carisma, tinha carisma total, principalmente com a criançada. Mas quando passou mais ou menos uns 13 anos, no ano de 2007, infelizmente um dia o Marcinho disse que estava sentindo muitas dores de cabeça. Como a família já tinha acontecido com ele anteriormente, levou ele imediatamente para o pronto-socorro, chegou lá logo nos primeiros exames, foi constatado que um daqueles tumores tinha crescido muito e tinha estourado no cérebro dele. Ali estava causando uma hidrocefalia, como fala, que dá uma hipertensão intracraniana e também insuficiência respiratória. Com aquele quadro, o Marcinho teria que ser operado o mais urgente possível. E isso aconteceu. No dia seguinte, o Marcinho foi operado, despediu-se ali da família, pediu para o pai para rezar um Pai Nosso com ele, a oração de São Francisco, uma ave-maria, como era do feitio daquele garoto. E os médicos fizeram de tudo, mas infelizmente não conseguiram salvar o Marcinho. Portanto, no dia 23 de setembro do ano de 2007, terminava mais uma encarnação desse jovem especial, chamado Márcio Mazala, com 24 anos de idade. Aquele jovem que por onde ele passava, ele levava esperança, ele levava alegria, levava fé a todos quantos tiveram a satisfação de conhecê-lo. Muito bem. Após oito meses, comparece um espírito na casa de oração, amor e luz, passando a seguinte mensagem. É muito lindo onde estou. Existem flores, conjunto de luzes, há muitos irmãos a me ensinar, mas eu sinto saudades da coal, dos meus pais, dos meus amigos, das crianças. Aí dizia, Paizinho, como estão todos? Sinto que tudo vai bem, se equilibrando aos poucos, mesmo aqueles que não acreditam. Tudo vai dar certo na sua vida. Às vezes, me lembro do seu abraço e dos seus conselhos. Hoje, quero falar-te. Continue o mesmo coração aberto, compreensivo com todos, aqueles que erram nessa vida, que são nossos amores. Também, compreensão com eles. Deus nos reserva surpresas. Agora estamos aqui. Em outros momentos, estaremos ali. Aqui estou aprendendo a tocar violão. Vou lhe mandar uma pequena música para tocar no castelã. Olha que interessante. Dia de chuva, o título. E a mensagem dizia assim, Mestre e amigo, querido irmão, abraça-me nesta canção. Quisera eu ter condição de voar e alcançar teu coração. Dia de paz, alegria, o vento que bate, as vozes que chegam, são irmãos do além que, cheios de saudade, lembram de alguém. Há flores, muitas flores nesse jardim. Ramaletes de rosa de todas as cores. Cantam os anjos para mim. Papai, beijos, abraços, não se esqueça, paz, muita paz, desejo a todos. Seu filho, Márcio. Olha que beleza. Essa mensagem, oito anos depois, pela psicofonia da dona Licinha, dona Doralice de Carvalho, a médium principal da qual, que hoje também já se encontra na pátria espiritual. O interessante, no outro dia, o Adolfo Mazala, o pai do Marcinho, deu um telefonema para mim e dizendo, Jorge, adivinha quem passou a mensagem? Era a coisa mais fácil de adivinhar. Pela alegria, euforia que ele estava, eu falei, foi o Marcinho. Foi sim, só que ele passou uma música que quer que o Castelan cante. Falei, tá bom, que bacana, Mazala, que bacana. Faz o seguinte, tira uma cópia da letra aí, tira uma cópia da mensagem e manda para mim. Aí ele falou, Jorge, será que você não quer escutar um minutinho para me falar para você no telefone? Eu falei, claro. Quando ele começou a falar a mensagem, na hora, a música chegou na minha mente. Chegou na minha mente aquela música assim, com tanta intensidade que eu falei, Adolfo, para, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma caneta, dita daí, eu não vou esperar o Xerox chegar, dita a mensagem para mim daí. E ele ditou a mensagem, eu já desliguei o telefone depressa, peguei o violão e fiz a música, a melodia, dia de chuva, baseada na letra do Marcinho e nessa mensagem que ele passou aí. Muito interessante é receber a música, um médio recebeu a música e o outro médio recebeu a mensagem, recebeu a letra. Muito interessante, a psicofonia ou incorporação da dona Licinha, que recebeu essa mensagem e no caso, a minha mediunidade de audiência. Por que eu falo que é de audiência? Porque a audiência é a... o médio audiência é aquele que ouve dos espíritos as músicas, ou a mensagem dos espíritos, de alguma maneira. E eu fiquei com a Anitta, impressão de que já tinha encontrado com o Marcinho algumas vezes no plano espiritual, tinha quase certeza disso, e ele já tinha cantado aquela música pra mim no plano espiritual. Por isso que na hora que o pai dele passou a mensagem pra mim por telefone, parece que ligou a chave. Quer dizer, eu na hora, o subconsciente foi buscar aquilo que eu já conhecia, ou seja, que o Marcinho já tinha passado aquela música pra mim ali em algum momento em desdobramento, né? E eu vou cantar a música pra vocês Dia de Chuva. Mestre, amigo, querido irmão, Abraça-me nesta canção Abraça-me nesta canção Quisera eu Ter condição De voar e alcançar teu coração De voar e alcançar teu coração Dias de paz Sinto alegria Os ventos sopram Com harmonia As vozes chegam As vozes chegam De irmãos do além Cheias de saudade Lembrando-me nesta canção Lembrando-me nesta canção Quisera eu Quisera eu Amor e alcançar E as vozes de anjos 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 Amor e alcançar E as vozes de anjos 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 Dos pais, dos amigos Do meu doce lar Mestre, amigo, querido irmão Abraça-me nesta canção Abraça-me nesta canção Abraça-me nesta canção Abraça-me nesta canção Linda a melodia, né? Passada pelo Espírito Marcinho Então ele é o compositor da música Eu e a Dona Licinha Fomos simplesmente os intermediários Foi usada a nossa mediunidade Para ele passar a letra e a música Nós fizemos algumas adaptações Exatamente de tudo Que continha na mensagem Que ele passou Tem uma curiosidade aí Interessante, né? Que as pessoas perguntam Mas por que será que O nome da música é dia de chuva? Não fala de chuva em momento nenhum Na letra Mas a gente teria que perguntar Para o Marcinho, né? Para ele explicar direito Por que ele colocou dia de chuva Mas na realidade eu penso que Todas as vezes que está chovendo Que o tempo está nublado A gente fica dentro de casa A gente fica refletindo Então provavelmente Ele fez essa letra No momento de reflexão Fazia só oito meses Que ele estava no plano espiritual Provavelmente estava recolhido Começou a pensar E veio essa música para ele Um dia ali Mesmo no plano espiritual Um dia chuvoso, né? Um dia mais nublado Que é quando a gente Tem mais inspiração Às vezes até Para fazer coisas assim Pensar mais Refletir mais na vida Essa música Ela faz parte do CD Do Grupo Castelã Que é o CD No Sabor das Canções E também Essa história Com mais detalhes Está contada No nosso livro Músicas Espirituais Como Acontecem Foi com alegria Que nós estivemos aqui Contando essa história Para vocês Um grande abraço Tudo de bom Tchau Tchau Tchau